Hoje é dia de produção de cerveja aqui em Niterói. Fala pessoal, eu sou Amanda Henrique, jornalista e sommelier de cervezas e editora da MariaServada.com.br e hoje a gente está numa abraçagem aberta em Niterói. Você sabe o que é uma abraçagem aberta? Imagina você ir para o seu bar favorito enquanto uma produção de cerveja está rolando. É isso que a gente vai ver acontecendo aqui, hoje no Bru Bar, em Niterói. A receita está rolando em parceria com a Curcaria do Marquês e hoje a gente tem convidados aqui com o Gustavo Renha, que vai falar um pouquinho sobre o bar. Vem com a gente conferir essa produção e pode chegar quando quiser aqui no Bru Bar para conferir produções de cerveja ao vivo, fechado? Não esquece o like e assina aí o nosso canal. Essa abraçagem aberta foi comandada pela Curcaria do Marquês. Foi a primeira abraçagem coletiva, a primeira produção de cerveja coletiva dos alunos da Conferiria do Marquês, que é uma das principais escolas de cervejeiros caseiros do Rio de Janeiro. Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui na primeira abraçagem coletiva dos três alunos da Conferiria do Marquês. Agradecer aqui ao Marcelo, que cedeu a casa para essa abraçagem, para o bar, o novo Point de Niterói. Ganhei até um souvenir aqui, uma camisa linda do bar. Obrigado, Marcelo. E é isso aí. Todos os alunos, sejam bem-vindos. Cheguem. Point fantástico. Cervejas boas, várias torneiras aqui para o lugar. E é isso. Daqui a pouco a gente volta para degustar essa cerveja que está sendo abraçada hoje. A gente vai fazer três luculagens nessa cerveja. Uma de amargor e aroma, outra de amargor e outra de aroma. A primeira foi o Fresh World Hopping. É uma técnica que você adiciona o lucro antes do primeiro mostro. Ou seja, na hora que você começa a extrair para a fervor esse mocho, você tem que adicionar o lucro. E a gente adicionou 30 gramas do Magno para amargor. E normalmente essa técnica também dá um pouquinho de ação. Então é uma América IPA. Então provavelmente vamos esperar que fique com um amargor bem acentuado e gostoso de vergonha. A produção dura em média seis horas enquanto o bar funciona normalmente. O Gru Bar realiza com frequência esses encontros para quem quer descobrir o mundo da cerveja caseira. Se você tem curiosidade de saber como é uma produção de cerveja do início ao fim, acessa aí o vídeo que fizemos aqui no canal. Vai aparecer aí em cima. Os alunos da confraria do Marquês já estão por dentro do processo e ganharam até presente no dia. A mulherada também marcou presença na produção. E para você não perder o próximo evento, anota aí o endereço do Gru Bar. Fala aí galera, beleza? Sou Gustavo Renha, sou o Meneiro de Cervejas. Estamos aqui no Gru Bar hoje. O Gru Bar é um bar novo aqui na cidade. Vim aqui para conhecer, já gostei. Está rolando essa abraçagem aqui que vocês já viram. Então um brinde, sucesso para o pessoal do Gru Bar. Convido todo mundo a vir conhecer. Valeu! O bacana é que provavelmente quando você vier conferir uma produção de cerveja aqui no Gru Bar, a produção anterior já está pronta. Se você gostou desse vídeo, não esquece o like e assina o nosso canal. No nosso Instagram você acompanha tudo em tempo real. É arroba Maria Cevada. A gente se vê no próximo vídeo. Saúde! 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 Saúde!